Bem-vindos, meu nome é Ricardo Bentinho e com a ajuda de Deus vamos trabalhar um pouco mais dos vetores de R2. Neste caso, sobre as componentes e suas implicações interessantes e algumas relações que tem com o produto escalar. Então gente, simbora, simbora. Primeiro então, lembrando um pouquinho, seja o vetor x barra que pertence a R2. Como vimos, temos que x barra pode ser escrito em termos de suas componentes, que chamamos x1, x2. Graficamente, só para relembrar, nós temos aqui o plano R2, onde o nosso vetor mora, ele pertence a R2. Então, se temos um ponto x1, x2 aqui e temos um ponto na origem de coordenadas, o vetor que nós queremos seria o segmento de reta orientado que vai juntar aqui, né? Isso mesmo. Onde essa projeção aqui, no eixo x, me dá o valor x1. E nessa projeção para esse lado, x2, no eixo dos y, me dá o valor da componente nessa direção. Pronto. Então, com isso em mente, agora continuamos nosso trabalho. Então, se esse vetor seja aquele mesmo vetor de componentes x1 e x2. E também, agora vamos ver o seguinte, observem. Sejam os vetores. Quais são os vetores? Vou chamar o vetor x1,0. É um vetor de R2, tem duas componentes, né? Só que essa daqui é 0. E também, vou pegar esse vetor, o 0,x2. Eles dois pertencem a R2, né? Esse vetor e esse vetor daqui. Por que a gente pegou isso? Porque observemos agora. Se a gente faz a soma deles, na verdade, vocês vão fazer a soma de esse vetor mais esse vetor, o que será obtido? Faça rapidinho, né? Pegue a sua folha de rascunho, dê uma pausa e soma esses dois vetores. Já. Inquiloque. Vejamos. Ao somar esses vetores, qualquer regra para somar, pega a primeira componente, soma com a primeira componente. Aqui é 0, então vai dar x1. Já tem a primeira componente, o vetor soma. E agora, pega essa segunda componente, com essa segunda componente. Ah, 0 mais x2 vai dar x2. Já tem o resultado para a segunda componente, o nosso vetor soma. Sendo assim, é, oxe, interessante, né? Ao somar esses vetores, nós temos que reproduzirmos o vetor que está aqui, né? Isso. Quer dizer, o vetor x1, vírgula x2, que era o nosso vetor x, a gente pode escrever como a soma desses dois daqui, né? Isto é interessante. Isto é interessante. Guardamos essa ideia, né? Que temos esses dois vetores que somados me dão um vetor inicial. E continuemos. Bom, então, vamos, nós estamos vendo que podemos construir, compor, por isso que vem as componentes, né? x com que vetores? Com esses dois vetores daqui, né? Somando. Então, trabalhamos um pouquinho, analisamos esse vetor x1, e também, desculpe, x1,0, e também esse vetor 0,x2. Se é assim, então, chamaremos formalmente esses vetores como sendo as componentes, chamaremos esses dois vetores de sendo as componentes do vetor x. Esta seria na primeira direção, que é o eixo x, observem que o eixo y é zero, né? E esta seria na direção do eixo y, aqui, porque essa parte é zero, né? No eixo x. Pronto. Então, essas seriam as componentes do vetor inicial. Não é difícil? Não é difícil. Se eu pego o primeiro número, zero o resto, entende? Eu zero aqui e pego o segundo número. Finalizemos, então, agora, estas componentes. Como assim? Vejamos. Se eu multiplico x1 por isto, esse vetor, x1 é o número real, por esse valor, 1,0, então, o que obtemos? Olha, obtemos a componente na direção x. Será que é algo assim também que a gente pode fazer na direção y? Claro. Só que agora vamos pegar x2 e multiplicar, x2 que é o número real, por o vetor 0,1. Então, vamos multiplicando, aqui vai dar 0, aqui vai dar x2. Pronto. Netany retoma a componente do vetor. Então, as componentes podem ser expressas como um número multiplicado por esse vetor, no caso da direção x, ou neste caso, também um número por esse vetor, no caso da direção y. Sendo assim, a gente vai chamar esses vetores 1,0 e 0,1, que nos ajudam a escrever o vetor x como isto, visto? Isto seria componente em x, que era x1 vezes 1,0 mais x2,0,1, esses vetores, esses vetores de aqui, vamos definir como isto daqui. Vou chamar esse vetor 1,0 de i chapéu e vou chamar 0,1 de j chapéu. Tá? Mas por que que ele está dando um nome especial para eles? Porque assim, vamos ver aqui um pouquinho, né? Tem algo mais importante por trás, mas assim também podemos escrever o x como sendo o quê? Como sendo o valor ou o número real x1, que era a componente, vezes o vetor na direção i, que está na direção do x, e x2 vezes j, que esse vetor vai na direção do eixo y. Interessante esse vetor i e j, né? Bom, esse conjunto de vetores que está aí, né? Como foi enxugado e enxugado, então aí a gente chama esse conjunto vetores de vetores de base canónicos. E com eles a gente pode escrever quaisquer vetores em R2. Simplesmente como uma combinação linear deles, quer dizer, um numerinho vezes i mais um numerinho vezes j. eles têm uma alta relevância, eles são importantes, eles são a base do espaço, já estamos falando do espaço vetorial que tem por trás, espaço vetorial de R2. Olha, então, por exemplo, calculemos, só para fazer uma observação aí, né? i com i produto escalar. Acho que vocês podem fazer, né? Peguem novamente suas folhas em rascunho e tentem fazer o produto i.i. Como ficaria? Vejam, vejam, seria então 1,0 produto escalar ponto 0,1. Que é a regra que a gente usava para o produto escalar? Alguém lembrou? Isso mesmo. Pega a primeira componente com a primeira componente, multiplica, 1 vezes 0 vai dar 0, pronto, primeira componente é 0. Agora, mais, pega a segunda componente com essa segunda componente, oxe, vai dar 0 também. E teria como resultado 0 mais 0 que dá 0. Uau, 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 né? Isso. 0 aqui, 0 aqui, 0 mais 0 deu 0. Hum, 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 bom, 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 bom. Que coisa, né? E a gente já tinha achado outros casos onde os vetores davam 0, né? Está lembrado em alguns exemplos na aula anterior? Sim, 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 claro. Ó, então, quando o produto escalar dá 0, deve ter alguma coisa interessante por trás. Mas vamos ver, vamos ver, tudo no tempo certo, né? Justamente, é aquilo que a gente estava comentando a gorinha, né? Como o produto escalar, que também é chamado de produto interno. Em alguns livros vocês podem achar produto interno é o mesmo que o produto escalar. A ideia, o conceito é a mesma, a definição é a mesma, né? Mas como esse produto escalar zerou em alguns exemplos da aula anterior e também nesse caso, né? Nos vetores de base canônico, a gente está vendo que tem algo interessante por trás. E isso vai nos motivar para fazer uma definição interessante. Qual vai ser essa definição? bom, fala a definição do que são vetores ortogonais. Então, o que que fala a definição? Que se temos dois vetores x e y, eles serão chamados de ortogonais se, isso assim, esse produto escalar, esse produto interno é igual a zero. Isso quer dizer que os vetores que a gente tinha visto nos exemplos da aula anterior, teve alguns casos que o produto interno, o produto escala foi calculado e deu zero. Então, esses vetores são ortogonais segundo nossa definição. Ortogonais, pronto, legal. Mas vamos analisar mais um pouquinho, sim, bora, bora, temos tempo, deixa eu ver aqui, temos tempo, então, continuemos com nossa análise, né? Bom, já entendemos um pouquinho melhor os exemplos dados, né? Mas ainda temos mais, temos mais, com certeza. Então, vamos ver agora uma ligação geométrica. Gente, de novo a geometria aqui? Claro, com certeza. Geometria não está excluindo o análise que a gente está fazendo. Lembrem que a grande descoberta de René Descartes foi qual? juntar a álgebra, os trabalhos analíticos, com a parte geométrica. Então, pronto, né? Então, aqui, uma questão importante. O vetor de base i, o vetor de base i está no eixo x. Certinho, isso a gente já sabe, né? O vetor j está no eixo sobre o eixo y, claro. Sim, sim, sim. Então, pela geometria, se um está no eixo x, que aqui é horizontal, e outro está no eixo y, pela geometria, os vetores i, j, eles são perpendiculares. O conceito de perpendicularidade é se inventar a geometria. Hum, hum, né? Quando o ângulo entre eles faz pi meios. por isso que essa observação seria importante. Então, estamos vendo, que existe uma relação geométrica. Sim, sim. E será que ela tem algo a ver com o produto escalar desses dois vetores? Porque quando eu fiz o produto escalar desses dois vetores, eles deram igual a zero, né? É, multipliquei eles e deu zero. Então, será que, será que mesmo para dois vetores que são perpendiculares, o produto escalar sempre vai dar zero? Hum, vale a pena acho que analisar. Então, visualizemos aqui, visualizemos aqui. Hum, como? Bom, vou pegar aqui, temos o eixo x, o eixo y e tem dois vetores aí, né? Não sei se são perpendiculares ainda, mas eu quero talvez analisar. Tá, certo. Mas, eu sei se uma coisa que os eixos desses daqui tem que dar pi meios. Se é assim, alfa mais beta tem que somar pi meios, certo? Onde alfa é o ângulo que faz o eixo x com o vetor em vermelho. E gama aqui é o ângulo que faz o eixo y com o vetor em verde, né? E beta seria esse ângulo que está aqui sobrando, né? Entre o vetor em vermelho e o eixo y. Bom, eu sei que alfa mais beta e pi meios porque eles são perpendiculares. Isto. Só que, como eu estou tentando ver, né, questão de perpendicularidade, vou assumir que esses dois vetores, o vetor em vermelho e o vetor em verde, também sejam perpendiculares. Vamos assumir isso, né? Se esses são perpendiculares, então, eu posso falar tranquilamente que alfa, ou, desculpem, gama mais beta, gama mais beta, também tem que dar pi meios, né? gama mais beta, tem que dar pi meios. E agora, vocês têm que fazer uma continha algébrica. Temos duas equações e tentem chegar em uma outra relação. Como aqui, o pi meio, vou deixar, vou deixar, vou deixar. Tente ver alguma relação entre alfa e gama. Já falei, não deveria ter falado, ponto. Mas tentem fazer esse, trabalhar aqui, vejam o que vai dar, tá bom? Certo, então, uma pausa interessante e já. Trabalhando na sua folha de rascunho, já. 1, 2, 3, 6, 7. Pronto, né? O que vocês tiveram? Bom, já vimos, né? Aqui é pi meios, aqui também é pi meios, então, essas duas equações são iguais. Ao igualar elas, eu percebo que posso cancelar o beta com beta. E só ficou, então, que alfa é igual a gama. Hum, isto é um resultado interessante. por quê? É primeiro que tem vermelho, né? Não, 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 não é por isso, não. É porque se eu mexo esse vetor para aqui, alfa, e eu tenho que mexer esse vetor também a mesma quantidade. Oh, se eu mexo alfa aqui, esse vai cair onde? Nesse eixo, no eixo x. E se eu mexo aqui alfa, porque gama igual a alfa aqui, esse vai também cair no eixo y. Isto quer dizer que os vetores posso fazer e rotar eles, né? Em geral, e estaria nos eixos, não? Ou se eu quero, também posso falar. Eu vou rearrumar os eixos de forma que tem que coincidir com esse vetor em vermelho, o x, e com esse vetor em verde, o y. Estou rotando os eixos. De um jeito ou do outro, eu vou ter que os vetores podem concordar, coincidir com os eixos, né? É isso, os vetores, né? Nas suas direções. Então, temos que os vetores são perpendiculares, estão agora nos eixos de coordenadas. Por que que esse dato aqui é interessante? Essa relação? Ah, é porque se eu, 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 eu quero, né? Escrever, por exemplo, um vetor deles, vou chamar de a, aquele que está no eixo dos x, né? Aquele que está em vermelho, digamos, né? Esse eu chamo vetor de a, então, a tem que ser o vetor que está na direção, o vetor de base, vezes algum numerinho. O k1, vezes o vetor que está na direção i. E o mesmo eu posso fazer com outro vetor, vou chamar esse vetor, o que está em verde, o que estava em verde, de b. Então, b vai ser igual a outro número, não necessariamente esse mesmo, então, vou chamar de k2j. na direção j. E se agora eu faço o produto escalar desses de aqui, então, teria que a, ponto b, tente fazer, tente fazer isso. Pegue a sua folha de rascunho e tente fazer esse produto escalar para já, agora. Okidoki, vejamos, esse seria o vetor a, esse seria o vetor v, quando fazemos o produto escalar, esses são números, podem sair, ou porque o produto escalar é definido só em dois vetores, então tem que ser i.j. Isto daqui, só que i, produto escalar com j, dá zero, e tudo, zero vezes outro número, dá zero. Só que como definimos, dois vetores, que ao fazer o produto escalar deles, que dêem zero, eles são ortogonais, então nós estamos vendo aqui, provando uma coisa mais ou menos interessante, se dois vetores são ortogonais, então, esses vetores têm que ser perpendiculares, e se os vetores são perpendiculares, também são vetores ortogonais. Uau, que interessante, né? um resultado de nossa definição, se eu acho dois vetores que dão no produto escalar, no produto interno, que dão zero, eu posso falar que o ângulo que eles fazem é π meios, porque eles são perpendiculares. Pela definição, são ortogonais, mas pela geometria, são perpendiculares. É legal esse resultado também, né? Bom, e isso foi usando o produto escalar. vejamos mais um pouquinho, né? Seja o vetor A, esse vetor A, aqui, né? Suas componentes, vejamos as componentes, no eixo X, no eixo Y, isto daqui, né? Isto daqui. Só que eu vou fazer um pequeno truque, esse vetor daqui, eu vou transportar até aqui, esse se chama transporte paralelo, porque para um vetor não é bom, ele transformar, rotar, porque o importante é a direção de ele. Então, se eu faço esse transporte paralelo, o tamanho de ele não pode mudar. Mas, tudo bem, eu posso colocar o tamanho aqui, daqui para aqui. Isto. Isto mesmo. E, eu posso, então, agora, ver que se eu transporto paralelamente esse vetor aqui, ele parte de baixo para cima, está a mesma coisa, né? Está assim, sim, sim, sim. Sim, sim. O sentido está o mesmo. E aí? Teria o mesmo vetor. Pronto. Então, o que figura formou aqui? O que figura formou aqui? Um triângulo, mas é um triângulo especial. Qual que é esse triângulo? É um triângulo retângulo. Ha, ha! Existe o triângulo retângulo. Prontinho, pronto. bom, então, se é um triângulo retângulo, nós podemos aplicar o que? O teorema de Pitágoras. E, para isso, eu preciso falar esse valor de aqui vai ser um número que vamos associar justamente a componente Ax aqui. E esse valor aqui é o número de Ay. E o valor de hipotenusa? Hum, hum. Então, denotaremos o tamanho do vetor, que é a hipotenusa, que também se chama norma do vetor, por esse simbolinho aqui. Duas barras dentro aqui, o vetor e outras duas barras. Certinho? Pronto. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Pronto. Né? Quer dizer, se eu quero saber o tamanho do vetor, eu posso simplesmente calcular, né, o tamanho, o norma do vetor é colocando os catetos ao quadrado, ao quadrado, somando eles e tirando a raiz quadrada deles. Então, essa seria a norma do vetor. Hum, hum. Este resultado também é muito importante. Mas podemos observar mais ainda. Como? Bom, se nós temos o vetor A e faço um módulo com ele mesmo, teria aqui A, hum, aqui teria o vetor A, AX, AY, vezes produto escalar AX, AY, e ao fazer o produto escalar, então, aqui daria o quê? Façam, façam, façam vocês, façam vocês. Já. Isto que fala produto escalar, pega a primeira componente com a primeira componente e multiplica, mais a segunda componente com a segunda componente e multiplica. Então, deu isto, AX com AX, AX quadrado, AY com AY, AY ao quadrado. Uau, uau, uau. Isto, então, isto, então, está dando algo interessante, porque observemos aqui isto, e temos aqui isto, então, isto dois tem que ser iguais, quer dizer, a norma ao quadrado de um vetor é igual ao produto escalar de L com L mesmo. outro resultado também que às vezes é muito útil. Pronto, né? Que coisas interessantes. Então, vamos aqui, porque o tempo está aí apremiando. Então, a definição do produto interno é uma grande ajuda. Nossa ajuda a ver se os vetores são perpendiculares. Isto, ou quando os vetores estão normais também, quando dá zero, produto interno. O produto também escalar nos ajuda a definir o tamanho, quer dizer, a norma do vetor. Como? Bom, usando esta relação, norma ao quadrado, tamanho ao quadrado do vetor e o produto escalar de L com L mesmo. Uau. Interessante. Muito bom. De ver de casa, para vocês, calcule qual seria a norma dos vetores da base canônica. Lembrem que o i chapéu é igual a 1,0 e o j chapéu é o 0,1. Então, eleva ao quadrado, tira a raiz e veja quanto que dá. Este é o dever de casa. Então, gente, por aqui, Shalom. Se for vontade de Deus, a gente se vê na próxima aula. Litraud, de Kulab. Obrigado.